Geraldão de graça, cyberpunk em primeira pessoa, a universidade oferece bolsa aos melhores em Fortnite e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. E atenção para quem está do lado X da força, que novidades estão por vir? A Microsoft revelou uma lista de novidades que os participantes do Xbox Insider testarão em maio, que são a taxa de atualização de 120Hz, agrupamento de jogos e apps, cortar vídeos direto do botão guia, opções de compartilhamento familiar aprimorado, aprimoramento no app de acessórios do Xbox e navegação mais intuitiva com os botões. Por enquanto, a atualização será somente para os insiders, mas é provável que não demore para chegar aos demais. E aí, acham que são boas as novidades e que elas facilitarão a sua navegação no Xbox? Comenta aí embaixo! God of War chegou todo esplendoroso, o que rendeu até um elogio do titio Spencer, mas não foi só o Big Boss do Xbox que elogiou o careca da Sony não, viu? Dentre muitas mensagens de congratulações, Geraldão também deu o ar de sua graça, ou quase isso, já que a CD Projekt Red postou uma foto no Twitter do jogo com o bonequinho do bruxão ao lado para comemorar o lançamento do jogo do espartano. A CD Projekt Red é uma linda e merece ser protegida sempre! E falando no Geraldão, você que não pegou o início da aventura do bruxão, fique sabendo que agora você terá a oportunidade, e o melhor de tudo, de graça! The Witcher Enhanced Edition está de graça lá no GOG, e para conseguir é facinho, facinho! Você só tem de instalar o Gwent The Witcher Game, assinar o newsletter da loja, e além de receber um barril de cartas no jogo, você consegue também baixar a primeira aventura do bruxão no link na descrição desse vídeo. Tá esperando o que pra embarcar e iniciar a sua jornada como Girl of Rivia? É só clicar no link na descrição aqui do Central Point. Não há dúvidas que Detroit Become Human está sendo um game bem aguardado da Sony, e muita gente está doida para experimentar essa narrativa. Pois então, parece que os sonistas poderão ter um gostinho desde já, já que a Quantic Dream revelou o que considerar uma demo hoje, dia 24, no PlayStation 4. Será uma missão chamada Hostage, e você controlará a Connor, o Android que lida com robôs que perderam o controle. Você terá de investigar uma casa e salvar uma criança tomada como refém. Corre lá e aproveita, que ainda falta um mês para o jogo sair. Apesar da imensa hype com Cyberpunk 2077, ainda bem pouco revelado sobre o game. Mas enquanto nada é dito de forma oficial, umas informações saem aqui e acolá. O site GamePressure afirma que descobriu informações secretas através de fontes internas, e segundo as fontes, o jogo pode ser bem diferente do que a gente imagina. O site alega que Cyberpunk será em primeira pessoa, o que sairá completamente do padrão da CD Projekt Red, ficando com um ar mais Deus Ex dentre outros RPGs. A fonte também alega que haverá um momento da história que se passará na lua, e também que haverá um sistema que permitirá correr na parede. Não precisamos nem dizer que é para levar tudo como boato, já que nada disso foi confirmado oficialmente. Cyberpunk 2077 é basicamente o Death Stranding da CD Projekt Red, só que com formação em proerte. Para quem joga PUBG na versão mobile, fique atento que saiu uma atualização bem bacanuda. A atualização inclui modos Arcada e Treino, ajustes de combate, melhorias de veículos, optimizações da interface e chat de voz, sendo que o modo Arcada suporte até 28 jogadores, e tem 6 variações do modo. Já o modo Treino te deixa experimentar todas as armas, testar mira e avaliar os seus efeitos, tudo isso na telinha do seu mobile. Já foram testadas essas novidades? Contem para a gente como está sendo a sua experiência de PUBG para o celular. Todo mundo está careca de saber que as universidades dos Estados Unidos oferecem bolsa para quem pratica esporte, certo? Mas fique sabendo que Fortnite também está valendo como bolsa de estudos. Pois é, a Universidade Ashland vai incluir Fortnite em seu programa, possibilitando que os players ganham a bolsa de até 4 mil dólares na universidade, ou algo em torno de 13 mil reais, além de representá-la em eventos e competições afora. Legal que além de Fortnite, a Universidade de Ashland também distribui bolsas para quem joga Overwatch, League of Legends, CSGO e Rocket League. Só falta esse sistema de bolsas vir para o Brasil, e aí vai estar todo mundo formado rapidinho. Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o pá todo dia, e para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.